Estou agora com o Dom Paulo Francisco, Bispo de Uberlândia. Conta pra gente um pouquinho esse momento de comunhão, de retiro. Qual que é a importância de poder partilhar com os outros bispos? O retiro é muito interessante porque é o momento de a gente parar um pouquinho. Só parar já é uma grande coisa. Entrar no coração, poder entrar no coração com um pouco de silêncio, isso é marcante, muda a nossa vida. A gente precisa ter espiritualidade, ou seja, deixar que o Espírito Santo converse conosco, apresente a nós os puxões de orelha, mas também apresente sugestões de como viver a vida nova, a vida de cristão. Quando nós olhamos para um bispo, nós vemos muita serenidade, mas o dia a dia ele é árduo, tem muito trabalho, né? É, certamente, porque não é fácil a gente lidar com um mundo tão diverso de pessoas, né? E pessoas que foram formadas, pessoas que também estudaram teologia, estudaram filosofia. Então, as cabeças são diferentes, mas o importante é que o coração nos una, né? Isso que é importante, vamos tentar fazer isso, né? E nessa Assembleia, qual que é a sua expectativa para os assuntos que serão tratados aqui? A grande expectativa é a preparação do ano jubilar, né? Então, já tem muito material, agora é a hora de começar a refletir sobre todo esse material e fazer com que aconteça aquilo que a Igreja está pedindo através do Papa, né? Comunhão, participação, missão, né? Primeira comunhão, essa comunhão que é tão importante na vida da Igreja, que é tão importante também entre os padres, que haja uma comunhão profunda entre eles, e depois a participação também, sentir-se membro da Igreja, sentir-se realmente vestir a camisa da Igreja e depois vestir a camisa da Igreja, quer dizer, se eu descobria Cristo como meu Senhor e meu Deus, então eu preciso levá-lo também para os meus irmãos, né? Então, ter esse entusiasmo pela missão, né? De levar Cristo aos irmãos, de fazer com que eles entendam que é Cristo que deve viver em nós, é Cristo que deve viver em todo o batizado. Conversei com Dom Paulo Francisco, Bispo de Uberlândia, Minas Gerais. Conversei com Dom Paulo Francisco, Bispo de Uberlândia, Minas Gerais.